A sobrevivência política de Jorge Papandreou enfrenta hoje uma prova de fogo. O chefe de governo grego convocou um conselho de ministros extraordinário e vai encontrar-se com o presidente. O gabinete do primeiro-ministro avançou que Papandreou não tem intenções de se demitir, mas os rumores crescem face à possibilidade de rejeição de uma moção de confiança no Parlamento, amanhã, com vários deputados socialistas a virarem-lhe as costas. É o caso desta deputada que diz que a única proposta realista para evitar o colapso é criar um governo de transição para salvar o plano de resgate europeu. Uma proposta que conta com o apoio do líder da oposição. As críticas a Papandreou multiplicaram-se após o anúncio de um referendo ao plano de resgate europeu que deixou no ar a ameaça da saída da Grécia da zona euro.